E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrinho de TI. Neste vídeo, vamos falar sobre o que é uma branch strategy, traduzindo para o português, estratégia de branch, ou então, também conhecida como estratégia de ramificação. Vamos também falar quais são os tipos de estratégias que mais são comuns no mercado do trabalho atualmente. Ficaram interessados? Então, bora para o vídeo! Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, compartilha com seus amigos, que também possam ter interesse nesse e em outros assuntos aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, isso aí é muito importante para a gente, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que, assim como você, estão procurando conteúdo sobre TI. Preciso começar dizendo que a estratégia de branch faz sentido quando estamos utilizando o Git como controle de versionamento de nossos repositórios de código. Se você não sabe o que é um repositório de código, ou o que é Git, fica tranquilo. Deixarei dois vídeos aqui na descrição desse vídeo. Um deles eu explico o que é um repositório de código, e o outro eu explico o que é Git e os seus principais comandos na prática. O que é uma branch? Para que eu comece a explicar o que é uma estratégia de branch, eu preciso primeiro explicar o que é uma branch. Se você já sabe o que é isso, fica tranquilo, você pode pular para o próximo tópico desse vídeo. Bom, uma branch, ou ramificação, é utilizada no Git para auxiliar o time de desenvolvimento na organização e versionamento de código. Quando falamos de um time com bastante desenvolvedores trabalhando simultaneamente, precisamos organizar o nosso repositório para que todos consigam trabalhar sem quebrar o que o outro está trabalhando e vice-versa. Sempre que criamos um repositório novo, temos uma branch principal. Geralmente ela se chama master ou então main. Se compararmos com um desenho de uma árvore, por exemplo, a branch principal seria o tronco da árvore, e as demais branches seriam os galhos. Cada branch pode ser utilizada para organizar o código ou então para se trabalhar nele. Por exemplo, podemos ter uma branch chamada develop, que seria equivalente ao nosso ambiente de desenvolvimento. Ela é um exemplo de branch utilizada para organizar o nosso código e definir que tudo que está naquela branch já foi desenvolvido e está pronto para os demais estágios do fluxo de acordo com cada estratégia. Podemos também ter outra branch chamada de feature. Essa branch geralmente é utilizada para se trabalhar nela, desenvolvendo novas funcionalidades do software. Bom, esse foi um contexto rápido do que é uma branch, apenas para deixarmos todo mundo que está assistindo esse vídeo na mesma página. Agora vamos de fato falar do que é uma estratégia de branch. A estratégia de branch podemos definir de duas perspectivas. A primeira, ela é o fluxo que o código do seu software vai percorrer, desde quando ele é criado na máquina do desenvolvedor, até ele chegar num ambiente que costumamos chamar de produção, que é o ambiente onde o usuário utiliza para acessar a sua aplicação. A segunda perspectiva, ela pode ser definida como o fluxo de trabalho dos desenvolvedores, ou seja, o fluxo de desenvolvimento do seu software. Observaram que nas duas explicações, eu utilizei a palavra fluxo. Não é à toa que quando observamos as diferentes estratégias que existem, iremos ver que a maioria possui a palavra flow no nome, que traduzirmos para português significa fluxo. O quão importante é utilizar uma estratégia de branch? A importância da escolha de uma estratégia de branch está relacionada com a organização do time de desenvolvimento e do software que será entregue. Imaginem só, um único produto sendo desenvolvido por um time totalmente desorganizado, onde cada integrante do time possui uma estratégia de organização diferente. No final, quando precisarmos juntar o trabalho de todos os desenvolvedores para dar o produto como concluído, veremos que talvez a qualidade não fique a melhor possível, ou isso tenha algum impacto no prazo de entrega. Em resumo, a estratégia de branch auxilia na criação de um padrão de trabalho e uma melhor organização do time para que seus integrantes consigam trabalhar de forma paralela e depois juntar todos os pedacinhos do software de melhor maneira possível e promover esse software para os ambientes necessários. Quando eu digo ambiente, eu estou me referindo aos ambientes que o software precisa passar antes de chegar ao usuário final. Então, imaginem só um cenário onde temos um ambiente de Dev, QA, UAT e Prod, sendo Dev o ambiente onde é juntado as partes feitas por cada integrante do time, QA é o ambiente utilizado pelos testers para testar o software e garantir a qualidade dele. O UAT, também é conhecido como Homolog, é o ambiente de pré-produção, onde geralmente é feito testes pelas pessoas da área de negócio, para garantir que o software está de acordo com o que é esperado pelo usuário final. E por último, temos o ambiente de Prod, que é o nosso ambiente de produção, onde o usuário, de fato, utiliza um software. Você deve agora estar se perguntando, por que você está explicando os ambientes, Juliano? Calma, fica tranquilo que você saber os possíveis ambientes por onde o seu código vai passar é importante principalmente para escolher e entender cada estratégia de branch. Estratégias mais utilizadas no mercado. Atualmente, no mercado existem diferentes estratégias, até porque muitas empresas acabam adaptando algumas delas de acordo com a necessidade. E aí, cada adaptação é como se elas criassem uma nova estratégia. Então, seria algo quase que impossível eu trazer para vocês todas as estratégias existentes no mercado atualmente. Por isso, eu resolvi trazer as que eu julgo mais comum de se encontrar, ou seja, as mais famosas. A primeira que eu trouxe aqui acredito ser uma das mais famosas atualmente no mercado. Ela se chama GitFlow e foi criada pelo holandês Vincent Driessen. Ele diz que a branch master é a origem e deve ser vista por todos os usuários do repositório. Paralelamente com ela, existe uma outra branch, chamada develop. Nessa estratégia, a master, ou também chamada de main, é reconhecida como a branch principal. Ou seja, o código que está ali é o código atual do projeto. Ele é equivalente à versão do seu software que está sendo utilizada pelo usuário no ambiente de produção. A branch develop tem todas as funcionalidades desenvolvidas que estão consideradas finalizadas e prontas para sair em uma nova versão. Essa branch, muitas vezes, é considerada uma branch de integração, já que todas as funcionalidades estão sendo construídas. Existem também outras branches que, nesse caso, possuem um tempo de vida curto. Por exemplo, a feature, depois que o desenvolvedor terminou as tarefas e o código foi promovido para a develop, é de costume de muitos a exclusão dessa branch. Outras branches que são temporárias é o caso da release, que é utilizada sempre para criar uma nova versão com base na develop. E depois da promoção para a branch principal, ela costuma ser excluída. E temos branches que são criadas em caso de emergência ou problemas encontrados depois da etapa de desenvolvimento, que é o caso da release fix e hot fix. Elas são criadas para se corrigir algo que já passou pela fase de desenvolvimento e foi detectado algum problema, ou então na fase de criação de versão, ou mesmo depois que o código já está em produção. Quando é feito um merge para a branch master, também é criado uma tag para controle de versão do que foi entregue lá em produção. Bom, em resumo, essa é a estratégia GitFlow. A segunda estratégia que eu trouxe aqui se chama GitHub Flow. Ela é uma estratégia mais simples se compararmos com a anterior. Porém, podemos observar que a dificuldade para utilizar essa estratégia em times grandes acaba sendo maior. Então aqui já fica uma dica. Essa estratégia tem como foco principal times pequenos. Essa estratégia também temos a branch principal, a master ou a main. E sempre que cada desenvolvedor precisar trabalhar em uma funcionalidade nova, atualização ou correção, ele sempre vai criar uma branch com base na principal. Em seguida, quando ele terminar, será feito um pull request diretamente para a master. E sempre que entrar um código novo na master, será feito o deploy para os ambientes necessários. A terceira estratégia é o GitLab Flow. Podemos observar que ela é meio parecida com o GitHub Flow. Ambas possuem a master ou a main, sendo a principal, e as features são criadas com base na master. A principal diferença acredito que seja depois. No caso do GitLab Flow, temos uma branch de pré-produção e depois a branch de produção de fato. Existe também uma outra estratégia, não tão famosa quanto as outras que eu citei aqui anteriormente, mas acredito que vale a pena eu comentar nesse vídeo. Pois eu já vi muito projeto utilizando. Porém, eu não sei se ela possui um nome específico. Se sim, e você souber, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Eu costumo chamar essa estratégia de branch por ambiente. Basicamente, é criado uma branch de acordo com cada ambiente. Ou seja, se imaginarmos o cenário que eu descrevi aqui anteriormente, nós teríamos uma branch para dev, uma para QA, UAT e PROD. Cada desenvolvedor iria criar sua feature branch com base em dev. Depois, quando finalizar, ele realiza um merge para dev, é feito o deploy em dev, e depois é feito um merge de dev para QA, de QA para UAT e de UAT para PROD. A cada merge é feito um deploy para o respectivo ambiente. A branch por ambiente está longe de ser a mais queridinha do mercado, mas dependendo do cenário em questão, ela consegue atender de forma simples e objetiva. Agora, fica a questão. Qual é a melhor estratégia? Bom, a resposta é simples. Não existe a melhor estratégia. Por exemplo, a melhor estratégia dentre essas que eu citei vai depender do seu cenário. Talvez seja o GitFlow ou o GitHub Flow, ou então talvez nenhuma dessas seja ideal para o seu cenário, e você precise adaptar uma estratégia com base em alguma dessas ou outras que existem aí no mercado. O que devemos avaliar no momento de escolher uma estratégia de branch? Bom, vou citar alguns pontos aqui que eu acho importantes, como por exemplo, tamanho do time, experiência dos integrantes do time, o ciclo de entregas do seu software, o tipo do seu software, o tempo de resposta a incidentes, por exemplo, bugs e etc. E entre tantos outros fatores que vai depender do seu cenário. E aí, como que você trabalha em seus projetos ou aí na sua empresa? O que melhor tem atendido o seu cenário? Você conhece alguma outra estratégia que eu não citei aqui? Conta tudo isso pra gente aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus